Música Estamos aqui à beira do córrego Bananal, no Parque Nacional, fazendo uma trilha para subsidiar os caminhos do Planalto Central. João, explica aí o motivo da nossa caminhada de hoje. Então, somos voluntários do movimento de apoio ao caminho do Planalto Central, do Parque Nacional e da Floresta Nacional de Brasília. Grupos de trabalho responsáveis pela manutenção e criação de trilhas nesses dois territórios. Estamos aqui avaliando a proposta de um trecho do Arco Brasília na perspectiva da conexão entre a Floresta Nacional e o Parque Nacional de Brasília. Uma nova alternativa e possibilidade de visitação para nós. A presença de pessoas caminhando, pedalando, de forma organizada e bem definida na sua visitação, se transforma num fator importante de proteção da própria natureza na região. A gente estudou o plano de uso público do Parque Nacional para ver o que dentro desse plano falava sobre trilhas, o que tinha sido planejado em relação às trilhas. A gente elaborou um documento para mostrar que o trabalho nosso está de acordo com o que está no plano de uso público do Parque Nacional. E hoje a gente está aqui buscando essa concretização de todo esse planejamento, toda essa caminhada. Essa questão do planejamento e estruturação das trilhas da Flona, Floresta Nacional, e outra é essa questão da conexão com o Parque Nacional. O objetivo é identificar as necessidades desse trecho para que possamos fazer uma estruturação. Este trecho de trilha aqui hoje faz parte do Arco Brasília, cuja expectativa é chegar na Pedra Fundamental. E o Joaquim está aqui com a gente, que é um voluntário lá na Pedra Fundamental daquele sistema de trilhas. Fala aí para a gente sua expectativa, Joaquim. A Pedra Fundamental é um complexo turístico importante da nossa capital, e de Planaltina principalmente. Tem várias trilhas lá, que hoje já são preocupadas pela população, e com a ideia de interligação, acredito que vai ficar ainda mais movimentada pela região.